Fala pessoal, beleza? Depois de muito tempo, a Apple vai liberar a tela dividida no iPhone. Se você é novo por aqui, não esquece já de se inscrever no canal, porque ajuda demais o canal a crescer. E galera, é o seguinte, a Apple vai liberar realmente aí a tela dividida, e foi encontrada isso nos detalhes, como vocês estão vendo aí. Ela não falou nada na WWDC 2021, né, falando do iOS 15 aí, ou somente do iPadOS, que vai ter essa tela dividida melhorada, porque ele já tinha. Vai ter um multitarefa muito melhor, que também é absurdo. Mas usuários que vinham no Android e usavam os seus tops de linha pra valer, ficavam assim, olha, por que a Apple não libera usar dois aplicativos ao mesmo tempo, aqui simultaneamente, lado a lado, enquanto no Android eu posso fazer? Acredite, eu era uma dessas pessoas que se perguntava isso. Às vezes eu posso estar no Instagram ao mesmo tempo, no WhatsApp, ou no Telegram. É uma coisa que realmente fazia falta pra mim, eu não sei se faz pra você, mas pra mim realmente faz. A tela dividida abre muitas possibilidades, sabe? O multitarefa do iPhone vai ser realmente pesado, digamos assim. Eu sei que você, fanboy, vai comentar. Ai, mas o Android já tinha anos. É, mas é muito bem-vindo quando vem no iPhone uma novidade dessas. E quando a Apple faz, ela faz bem caprichado, não é mesmo? Até porque, muito tempo atrás, nos primórdios do Android, já havia desbloqueio facial. O desbloqueio 2D. E o malandro podia vir com a sua foto em 2D e pronto, vai desbloquear. E só no iPhone X a gente teve um desbloqueio facial, que foi o caso do Face ID. Que é um desbloqueio muito seguro e muito prático. E eu, particularmente, odeio viver sem. Ela demorou anos pra lançar algo do tipo, mas quando saiu, saiu bem perfeito. Então vamos ver como é que vai sair isso aí, viu? Então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueça já de se inscrever, me seguir lá no Instagram. Arroba Anderson Algo Oficial. Um vídeo bem rapidinho, apenas notificando vocês. Vou ficando por aqui. Valeu! Fui!